A Bedrock é um bloco impossível de ser quebrado, mas a verdade é que ela esconde um segredo muito assustador Há um bom tempo atrás, num fórum oficial dentro do Minecraft, há exatamente 10 anos, o usuário tirou essa imagem Aonde dá pra perceber que tem bastante Bedrock, só que aqui no meio tem dois rostos Cara, tem um rosto aqui embaixo que eu não consigo identificar o que que é E esse daqui de cima, não sei, me lembra um Steve Entrando em outro site, eu consigo estar encontrando mais imagens de outros usuários Cara, nesse daqui dá pra ver nitidamente que tem dois olhos e uma boca E já um pouco mais recente, há 5 anos atrás, um outro usuário mandou essa imagem Cara, vocês estão reparando que essa imagem aqui de baixo tá parecida com o Wither Essa imagem aqui de cima a gente já viu, só que aparentemente aqui também tem outro rosto A Bedrock realmente é muito assustadora Bom, é claro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar pela rocha E agora que a gente vai analisar Bom, colocando a Bedrock bem aqui no chão, eu não consigo identificar nada Ô, 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 calma aí, eu consigo sim Gente, vocês estão vendo que tem como se fosse metade de um olho ou metade de um rosto Ah, se liga só, aqui tem um olho Ah, tá, isso daqui é muito, mas muito esquisito Ai, eu realmente nunca tinha reparado isso Deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar outra rocha, só que aqui de baixo E bom, aparentemente eu não tô vendo nada que tenha algum formato de rosto ou olho E nem a... aqui em cima? Ué, calma aí Gente, não tinha uma metade de um rosto aqui em cima e agora sumiu? Ai, eu realmente não sei se eu tô ficando maluco ou não, mas eu vi alguma coisa Pra fazer um teste um pouco melhor, o que que eu vou fazer? Colocar bastante Bedrocks Analisando, por exemplo, essa imagem, dá pra perceber que são muitas Bedrocks juntas Então fazendo desse jeito, dá pra gente reparar algumas coisas Oh, 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 calma aí, eu tô reparando que tem alguns formatos iguais Aqui, ó, se liga só achei Wow, 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 calma aí Mano, isso daqui não é possível Gente, realmente é real Colocar mais blocos aqui em cima Ainda assim, dá pra um formato um pouco melhor E a gente vê que realmente parece um rosto de um Eater E aqui em cima eu não sei o que parece Se parece um Steve ou um Enderman Bom, o que eu posso fazer é dar uma analisada um pouco melhor Ah, por que que apareceu esse Enderman aqui, velho? Tipo assim, querendo ou não, tá começando a ficar de dia E um Enderman simplesmente apareceu na nossa frente Ah, por motivos de segurança eu vou tá colocando no Pacífico Eu acho até melhor Mas galera, se liga só Aqui nessas partes de Bedrock Dá pra perceber que tem metade apenas, Jun Então tem um olho pra cá, outro olho aqui Ah, e isso daqui aparentemente era pra ser um rosto Bom, é claro que é possível quebrar Bedrock dentro do Minecraft criativo Porque no Survive a gente sabe muito bem que é impossível Mas pelo menos até agora Eu como sou experiente em explosões dentro do Minecraft Fiz uma longa pesquisa e achei esse comando E esse comando basicamente coloca uma TNT dentro do Minecraft Que é muito, mas muito forte Qualquer mob que chegar por perto vai ser derrotado Então a minha ideia é colocar uma TNT Que seja tão forte que vai ser possível Explodir por completo essa Bedrock Mas é claro que essa daqui não vai fazer nada E nem muito menos essa daqui que eu coloquei o comando Até porque eu preciso alterar muito, mas muito Até aumentar essa explosão pra um milhão Bom, colocando esse comando A explosão já vai funcionar dentro dessa TNT Eu espero realmente que isso daqui dê certo Então a gente coloca aqui E acendemos essa TNT Ô, 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 calma aí Por que que a TNT tá desse jeito? Tá, como eu coloquei um comando muito mais muito forte Meu computador deve ter travado? Bom, eu posso abrir o chat do Minecraft e escrever coisas Se eu tivesse lagado, não conseguia que ele tá mandando mensagens Mas eu consigo Mas calma, isso não é o mais esquisito Uma coisa que eu tô reparando é que os mobs também estão muito parados Não, na real, eles não tão se mexendo de jeito nenhum É, porco Ô, 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 calma aí Que? Ah, eu tô começando a estranhar Tipo, o que que tá acontecendo com o meu mundo? Quando o mob que eu bato Eles simplesmente fazem uma animação Só que eles estão parados Eles não se mexem Eu não tô percebendo, é o mundo inteiro Até mesmo essa lula aqui embaixo tá paradinha Mas uma parte que tá me assustando muito é o oceano Por que que esses peixes estão assim, tipo Fora da água, deitados? Eu tenho que confessar que eu nunca vi isso Ué, eles tão se mexendo Tá, isso daqui é um bom sinal Mano, que barulho de explosão é essa? Ah, que isso? Cara, explodiu muito Não, 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 calma aí Explodiu muito mesmo Mas a bedrock ainda continua aqui Já que nosso primeiro teste não funcionou Eu vou tentar fazer mais uma vez Então colocamos a TNT aqui de novo Uou, 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 calma aí Vocês estão escutando esse barulho de passos? Gente, eu não sei vocês, mas assim Tem mobs aqui por perto Mas esse barulho parece que tá vindo daqui Eu não sei, tá meio alto demais Ah, se eu colocar aqui um comando Dá pra gente perceber a hitbox Se tiver algum mob aqui por perto Dá pra eu perceber Como, por exemplo A gente dá pra ver aqui os itens Ah, também dá pra perceber a hitbox De qualquer outro mob Ó, ó, ó Mano, tá de novo Mano, o que que tá acontecendo, véi? Ah, tá Eu tenho que confessar que isso é muito mais Muito esquisito Não sei se tem alguma coisa a ver Com essa bedrock Mas assim Pelo menos olhando pelo mapa Eu não tô vendo nada de tão diferente Aparentemente os mobs estão normais O pessoal ali na frente também tá Os villages, né Eu acho que a maioria já morreu aqui na vila Por causa da explosão Mas o que eu posso fazer realmente É acender essa TNT de novo Como precisamente é muito difícil E complicado Os mobs estão totalmente paralisados de novo Mas ainda tão com essa mania É... Bem esquisita Ué, calma aí Eu tô percebendo uma coisa diferente Mano, esses villages estão Flutuando? Galera, mas calma aí Além disso Tem um village que tá... Ué, mano O que esse village exatamente tá fazendo? Porque tá deitado no ar E ao mesmo tempo que tá atravessando os blocos Isso daqui é muito bizarro Uou, calma aí Tem outro... O que é isso? Eu juro pra vocês Eu nunca vi isso dentro do Minecraft Quanto mais explosões eu coloco dentro do meu mundo O mais bizarro ele tá ficando Cara, esse village tá muito, mas muito dentro do bloco Ah, eu realmente preciso esperar essa TNT explodir Ó, os mobs começaram a andar e... Ué, a explosão foi menor? Ué, mas como assim a explosão foi menor? Não explodiu nada e... Aparentemente o Minecraft tá rodando Bom, talvez eu possa concluir que é realmente impossível tá quebrando aquela bedrock Além daqueles mobs realmente nada muito de suspeito Uou, 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 uou Ela tá pegando fogo Mano, como que... É, que? Mano, eu preciso muito dar uma olhada de... Perto Ah, mano, fala sério Não, 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 não Aquele fogo simplesmente apagou Bom, realmente eu não sei por qual motivo Existe rosto escondido dentro da bedrock Ou porque toda vez que a gente coloca uma TNT Coisas estranhas acontecem Mas se em 10 anos esse mito ainda não foi descoberto Talvez um dia consiga E são muitas evidências do que pode acontecer com o seu mundo Ao tentar explodir uma bedrock O Minecraft é conhecido pela sua variação de mundo Mas você já se perguntou sobre a Ilha Cogumelo? E por que ela ser tão difícil de encontrar? E qual será os segredos que ela esconde? Pra entender como essa ilha pode ser muito misteriosa Esse site oficial do Minecraft tem algumas informações Ilhas Cogumelos são biomas raros E sempre geram ilhas cercadas por oceanos profundos Também é o único lugar do jogo que a gente consegue estar encontrando um misério E a informação mais importante e esquisita de todas Está bem aqui no meio Onde ele diz que cogumelos vermelhos, morcegos e lula brilhantes São os únicos mobs que aparecem naturalmente nesse bioma Tá, então obviamente a gente tem aqui a lula brilhante, o cogumelo e morcegos São apenas os últimos que aparecem por ali Bom, colocamos aqui o nome do mundo como cogumelo E o mais importante de tudo vai ser a Cid Nessa Cid que o mundo vai ser criada tem uma ilha muito grande de cogumelo É nela que a gente vai fazer todos os experimentos muito assomadores Tá, tranquilo, já saí num local totalmente aleatório Bom, mas pra chegar lá eu coloco esse comando Locate Biome e Ilhas Cogumelo Bom, ele vai me dar uma coordenada que vai me levar direto pra lá E bom gente, tá aqui a Ilha Cogumelo Que dá pra perceber que é muito, mas muito grande E são caminhos e caminhos de cogumelo Bom, e eu vou começar a fazer aqui alguns testes O mistério dentro do Minecraft foi falado que não aparece nenhum tipo de mob por aqui A única coisa que vai aparecer são essas vacas cogumelos Dentro do oceano, lulas brilhantes E dentro das cavernas, morcegos Inclusive já tem um bonitinho aqui Bom, mas isso quer dizer então que esse é o local mais seguro do Minecraft Já que é um local onde não spawna nenhum tipo de zumbi, nem nada do tipo Seria o melhor local Bom, existe uma maneira de burlar esse sistema Pois aqui embaixo tem uma grande, mas uma grande caverna E já por dentro dessas cavernas Dá pra perceber que tem uma geração de mobs Isso se deve por conta desses musgos Bom, a minha grande ideia é o que? Crescer esses musgos até a parte de cima É claro, utilizando aqui Bonnie Mill Vai ser possível levar até onde o bioma não pode Não querendo não, aqui já faz parte da Ilha Cogumelo E a gente vai estar crescendo mais e mais musgos E a gente vai descobrir o porquê não é possível estar crescendo mobs aqui no meio Querendo ou não galera, é muito esquisito Será que tem alguma coisa a ver com as facas cogumelos? Será que tem a ver com o micélio? Eu quero realmente desvendar esse mistério e saber qual é que é Bom, querendo ou não, eu já invadi bastante Mas eu quero mais Então por todos os cantos que são possíveis, eu vou crescer Enquanto eu colocava musgos, algo muito esquisito aconteceu Oh, se liga só Ah, não é possível, apareceu um Enderman Eu ainda estou colocando os musgos e apareceu o Enderman Tá, beleza, aparentemente é um Enderman normal que surgiu por aqui Ele realmente não tem nada de diferente Ele está até mesmo caminhando em cima do micélio E aonde surgiu aquele Enderman? O que não está legal são essas vacas? Ah, e tipo, literalmente o Enderman estava olhando para elas Eu só quero entender por que elas estão paralisadas Será que elas estão com medo? Ah, vaca? Eu acho que está uma hora de se mexer, não? Cara, o que está acontecendo? Tem mais vacas paradas ali na frente e o Enderman continua aqui Ah, possa ser que essas vacas ficaram com tanto medo que estão paralisadas Tipo, eu não sei se faz tanto sentido assim Mas o que... Ué, 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 uou, 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 uou Cadê aquelas duas vacas? Cara, não é possível, eu tirei o olho por 10 segundos e elas sumiram O mais esquisito de tudo é que... Por que tem XP? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas normalmente quando tem XP é porque um player matou essa vaca Mas eu juro, não fui eu Tá, eu realmente só vou continuar colocando aqui os blocos E a gente ter uma boa quantidade Então aí, aquele Enderman está segurando um bloco? O Enderman consegue pegar um bloco aonde ele não spawna? Assim, é impossível o Enderman aparecer em cima desse bloco e ele simplesmente pegou pra ele? É, então... Tá bom então, né? Boa sorte aí, Enderman Tá, já coloquei em vários cantos Então a minha missão é subir o máximo possível pra dar tempo de spawnar todo tipo de mob Pode ser zumbi, esqueleto, vamos ver se realmente alguma coisa vai surgir além daqueles Enderman Dá pra reparar que as vacas ali estão bem paralisadas Ah, mas o mais estranho de tudo é que realmente não tá surgindo mobs Talvez se eu for um pouco mais pra longe, voltar Dê tempo desses mobs estarem aparecendo Ah, tá galera, até agora nada, mano, nem mesmo aqui embaixo Opa, calma aí, calma aí que eu tô vendo Tá, 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 beleza, beleza Tá começando a surgir os mobs A gente tá conseguindo reparar que tem esqueletos Tá, beleza, até agora só esqueletos, muitos esqueletos inclusive Ah, mas bem aqui na frente tem aranhas Ué? Mano, por que que tem esse zumbi? Gente, todo mundo sabe que esse zumbi aqui é especificamente do bioma de deserto Teoricamente ele só poderia estar aparecendo ali Porque tem mais um, velho, que bizarro Ah, e tem outro que tá perto da vaca Como velho, mano, o que que ele tava fazendo ali? Não sei vocês, mas eu tô sentindo uma sensação meio parada Esses mobs tão muito esquisitos, muito estranhos Uma coisa é certa, se todas as vacas estão paralisadas Creio que o grande mistério pra eles não spawnarem aqui em cima É porque eles têm muito, mas muito medo de mobs Negando ou não, os mobs agem de uma maneira diferente Quando essas vacas diferentes estão por perto Esse pequeno está paralisado Seria bom eu dar mais uma olhada nessa ilha Mesmo que eu não tenha colocado luz em todos os lugares Ah, calma aí, velho, o que que foi isso? Não, fala sério Caiu um raio em cima de uma faca cogumelo Todo mundo sabe que a vaca cogumelo, se cai um raio Ela se transforma em uma vaca cogumelo marrom E não deixa de ser muito esquisito Mas, tipo assim, não tá chovendo Posso até colocar o comando chover Não, 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 não Calma aí, eu não coloquei o comando e começou a chover no momento exato que eu falei Gente, se você não tá começando a me deixar muito assustado Ah, eu quero achar que eu já perdi de vista onde estava aquela vaca Ah, ela tá aqui, ela tá aqui Ah, eu não sei se ela tava nesse exato momento Mas agora ela tá se movimentando, ela tava bem parada Ué, mas, calma aí Gente, se vocês repararem, essa vaca não tava se movimentando E aquela ali agora tá muito parada Realmente, tudo que acontece aqui nesse bioma rago E isolado é muito, mas muito esquisito Eu juro pra vocês, eu não quero mais saber dele Se tem alguma coisa que eu não vi, eu não faço a mínima ideia